Nós viemos até a Rua Ribeirão Preto, no bairro São Roque, na zona sul de Pato Branco, conversar com o Sr. Sérgio Farfus. Está ali a dona Neide, está aqui o Fernando, né? Dá um tchau pra todo mundo aí, Fernando. Tchauzinho, isto. Bom, a história que a gente veio contar aqui é, na verdade, pra fazer um pedido de ajuda. Essa parati que você está vendo aí, ano 1992, é utilizada pelo Sérgio, que é aposentado aí por causa de problemas de saúde, né? Pra levar o Fernando lá pra APAI, em Pato Branco, pra, enfim, ali da casa, pra trabalhar aí com jardinagem, no que ele consegue ter um problema sério na coluna. Sérgio, e a tua parati, eu estou vendo aí toda destruída, né? O que aconteceu com ela? Pegou fogo, eu estava vindo lá, num serviço que eu fui ver ali perto dos Barbosa, ali em cima, na BR, ali. Fui fazer um servicinho lá e estava voltando pra casa. Quando eu cheguei aqui embaixo, na outra rua, aqui embaixo na pedreira da prefeitura, ela pegou fogo, deu só aquele buffet de fogo dentro lá e pegou fogo, incendiou, parte elétrica, né? E aí você conseguiu, junto com o corpo de bombeiros, que chegou no local, combater o incêndio pra evitar que ela desse IPT? Sim, daí eu chamei, já passou um cara da Inviolável lá atrás de uma moto, pegou meu extintor da Parati, jogou o extintor lá, não conseguiu, passou outro com um golo também, passou e jogou o extintor, daí passou, logo veio os bombeiros, daí os bombeiros conseguiram apagar o fogo, daí. Mas o mais material foi o motor e o painel dela ali. Eu precisava de alguém que me, se algum empresário, alguém aí de boa vontade me ajudasse um pouco pra mim conseguir comprar essas peças, e comprar o mais caro aí, porque é um carro dele ali, que é uma coisa que nós utilizamos todo dia, né? 5, 6 mil reais, tá pra numa, comprando peça usada, pra cá e pra lá, com carro bruxo, um... E o motor reaproveita? Aproveita, aproveita, o motor, numa boa parte, aproveita porque foi feito esse motor. Então, não tá com 2 mil quilômetros rodados, é novo esse motor dela. Só falta essas peças que pegou fogo, né? Tá certo. Bom, por que a gente tá aqui, né? Porque a gente não tem condições de estar, muita gente precisa de ajuda, a gente sabe disso. Mas, excepcionalmente, né? Seu Sérgio aí, pessoa que, mesmo aposentada por invalidez, tá na lida, na batalha, naquilo que consegue fazer. E a gente tá aí, então, fazendo esse apelo, né? Se, de repente, a gente consegue fazer aí uma vaquinha, pra arrumar um dinheirinho, pra ajudar aqui, no conserto do veículo, que passará a ser utilizado pro trabalho, não é veículo de passeio. Seu telefone, pra quem puder ajudar. O meu telefone de contato é 9917-6044, ou vem na casa aqui, na Lua Liberão Preto, bairro São Roque, número da casa 700. Muito bem. Eu agradecer muito de coração, se alguém ajudar pra mim, eu agradeço de coração pra me ajudar um pouco. Se eu não conseguir tudo, o dinheiro que eu preciso, ao menos uma metade, uma parte, tem tanta gente boa no Pato Branco aí, que ajuda a gente precisando, assim. É o mais que eu tenho mesmo, que eu preciso levar pra pá e pra lá e pra cá, daí eu dependo muito dessa paratia aí.